Olá pessoal, garace, paz a todos meus amores, sejam super bem-vindos ao nosso canal. Gente, hoje eu vou estar ensinando para vocês mais quatro sinais aí, que nós, é ortográfico que nós usamos aí, tá bom? Em braille, tá ok? No vídeo passado nós ensinamos arroba, asterisco, on the line, gente, muita coisa legal, as duas barras do HTTP, tá? Sinais de internet, então se você tem curiosidade de saber como são, entra aí na nossa playlist, dá uma olhadinha. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Bem, gente, se você já gosta de vídeo assim, já se inscreva no nosso canal, já compartilha, comente, deixe aí sugestão de algum assunto que você quer aprender também, tá? Deixa o seu like que nos ajuda muito, tá bom, gente? Hoje nós vamos começar com alguns sinais, né? E vamos começar com a reticências, muito simples, tá? O que que é a reticência, gente? São três pontinhos, um ao lado do outro. No braille é a mesma coisa, tá? Então, o ponto final, nós ensinamos aqui no nosso canal, que é o ponto três. Então, a reticência serão três celas, aqui é uma cela, tá? Cada cela com seis pontos, então nós vamos ter que usar três celas. Então, vamos colocar três aqui, três na segunda cela e três na terceira cela. Então, vamos usar apenas três celinhas e três pontinhos. O ponto três de uma cela, três na outra e três na outra. Então, temos aqui reticências, super fácil. Agora, o hífen, gente, o traço de união de palavras, pra separar sílaba, né? Pra unir, né? Vende-se, né? Então, tem aquele hífenzinho, como é que a gente faz, Dani? Então, nós vamos usar aqui uma celinha só, ponto três e ponto seis. Só isso, pra nós fazermos o nosso hífen, tá? Sempre juntinho aí com a última letra da palavra que tá sendo separada aí, ok? Ou do traço de união. Travessão, gente, o travessão é um hífen prolongado, né? Então, se a gente já tem o hífen e são dois pontinhos, o três e o seis, o travessão nós vamos usar duas celas com pontos três e seis seguidos. Super fácil. Três, seis, três, seis. Nós temos, então, o nosso travessão. E o último de hoje, gente, muito fácil também, que é esse E comercial aqui, ó, tá? Aquele Ezinho viradinho, tá? Então, nós vamos usar o que pontos, né? O E comercial, gente, é igualzinho a letra C cedilha. Que nós vamos usar quais pontos? Um, dois, três, quatro e seis. Esse aqui é a mesma coisa que a C cedilha e é o E comercial, tá bom, gente? Então, fica hoje pra vocês reticências, hífen ou traço de união, travessão e E comercial, gente. São os pontos que nós vamos estar ensinando. Ensinamos hoje pra vocês aí nessa coletânea de vídeos em braile. Se você, gente, quer ver todos os vídeos, entra aí na nossa playlist, entra no nosso canal, dá uma olhada. Tem muita coisa boa pra vocês, tá? Mostrando a máquina de escrever em braile, reglete, outros materiais, gente, números, enfim, gente. Muita coisa bacana pra você que tá querendo aprender, que tá começando a aprender, tá ensinando pra alguém. Gente, é muito bom aprender. Bem, como eu faço sempre no final dos nossos vídeos, eu sempre deixo uma porção da palavra de Deus pra vocês. E hoje, gente, não vai ser diferente. Então, se você quer assistir, continue aí no nosso canal e nós vamos te deixar uma porção de meditação da palavra de Deus para o seu coração. Bem, gente, o texto que nós vamos meditar nesse dia é Romanos 5, 8. E diz aqui, ó. Mas Deus prova o seu amor para conosco. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Gente, ele morreu por mim e por você naquela cruz. Antes mesmo de nós o aceitarmos. Antes mesmo de reconhecermos o seu poder, a sua majestade, a sua soberania, o seu amor. Ele mesmo assim, sem nós o amarmos, ele nos amou. E morreu por cada um de nós, para que tenhamos vida. E vida eterna nele. Que Deus possa abençoar abundantemente a sua vida hoje e sempre. E que você venha reconhecer esse amor e se entregar a esse amor. O verdadeiro amor de Cristo por nós. Gente, um grande beijo a todos vocês. Fique com Deus. Escreva-se, compartilhe, comente. Gente, deixa aí as sugestões pra gente, por favor, que me ajuda muito. E até o próximo vídeo, meus amores. Se Deus assim permitir. Tchau.